E aí galera, estamos subindo aqui a Serra do Espigão Estamos chegando próximo a Santa Cecília, BR-116, Estado de Santa Catarina Nova Via Regis de Tencourt Hoje dia 21 de setembro de 2014 São 18 horas e 37 minutos Está se escurecendo já Fazendo esse vídeo aqui Aquele cara, aquele segundo carro lá, aquela Tiguan Da Volkswagen lá Vai fazer uma cagada logo, logo, quer ver? Ele ficou só olhando Olha lá, não falei? Olha lá, ultrapassar em curva Sem visão nenhuma Vai fazer mais ainda É muito perigo, olha lá É muito perigo Dá muito acidente Pessoal não tem paciência, viu? Sebi atrás desse caminhão É pequena a Serra Isso aqui é coisa de Dez, quinze minutos Você sobe Mas de fato não tem paciência não Querem ultrapassar de qualquer jeito Na verdade, todo esse trecho aqui da BR Aqui é muito perigoso Porque Pega muito caminhão pesado, né? Os automóveis não tem paciência Ultrapassa em qualquer lugar Dá muita Muita acidente As carinhas do Lula aí também Vinha podando todo mundo Nossa, cegou, hein? Um monte de cagada lá pra trás Passando em curva Costurando Uma hora que ele podia passar Mas não passou Vai passar onde não pode Vem Serrinha bem sinuosa Essa aqui As pistas também são bem estreitas, né? Então Tem que tomar muito cuidado Nesses lugares Nesse lugar Não dá pra ultrapassar Tem que ter paciência Muito perigoso Uma ultrapassada Num lugar desse É uma roleta russa, né? Principalmente em Serra Ultrapassar subindo Normalmente Quem vem descendo Vem embalado Vem com os freios quentes Às vezes Não consegue segurar, não Perigoso Então aí pessoal Mais um registro aí O que indivíduo noturno em vocês Tá bem escurecendo já Daqui mais uma meia hora Já tá totalmente escuro Tem uma santinha aqui À esquerda Essas velas Ali que vocês estão vendo Só acende vela É uma gruta Estamos no KM 109 Já sentido sul Fica o registro aí galera Um abraço E aí